Pessoas, e aí beleza? Maravilha, aqui é Carlinhos Veiga, com mais um tutorial aqui de solfejo. Nesse vídeo aqui, eu fiz um pequeno acompanhamento em dó maior e um solfejo muito simples. Nos últimos vídeos que eu mandei, eu fiz essa programação assim, eu lancei um vídeo com um solfejo e um acompanhamento e no vídeo seguinte, eu fiz a análise harmônica daquela ideia, daquela peça e eu vou seguir um pouco nessa linha para poder construir um pouco de conhecimento nesse campo aí, tá? Então, eu tenho um solfejo agora em dó maior, com um acompanhamento bem interessante também, porque a gente tem dominante secundário, a gente tem empréstimo modal, então é uma coisa bem interessante. Tenta cantar esse solfejo, nesse vídeo aí vai ter minha voz aí cantando, mas tenta perceber bem a harmonia também, tá? No link que tem no final para o outro canal meu, tem um momento lá em que só tem o acompanhamento, então se você quiser ouvir com bastante detalhes só o acompanhamento, só a harmonia, fica mais interessante perceber no outro vídeo. Tenta cantar esse solfejo, né? Tenta cantar esse solfejo, né? Me fa, me sou, me la, me re, re, tô Um, dois, dois, três, três, quatro, três, cinco, três, um Um, dois, dois, três, três, quatro, cinco, um Um, dois, dois, três, três, quatro, três, cinco, três, seis, três, dois, dois, um Tranquilidade, né? É isso, na verdade são coisas que a gente vai acumulando conhecimento e cada vez vai ficando mais fácil. O que eu digo sempre, eu não quero preparar nenhum, formar nenhum músico, eu quero que as pessoas tenham condição de entrar em instituições de ensino para que possam aprender mais, tá? É isso aí, vamos em frente, no próximo vídeo vai ter a análise harmônica desse aqui, beleza? Então fica ligado aí que amanhã eu posto. Forte abraço, até a próxima, não para de ouvir nem para de pensar, hein? E aí